Galera, aí ó, barracão todo finalizado aí, ó Vai pra vocês verem aí, ó Acabamos todos aí Mostrar pra vocês aí os outros Todos finalizados aí, ó A gente... Acabamos de... Finalizar aí o último aí, ó Então, amor, três barracão Mostrar pra vocês Aí, ó, esse aqui é outro Tá meio escuro aqui Aí, ó Esse aqui é o outro barracão Nós pintamos todos aí também, ó Tudinho ele Mostrar pra vocês o outro, ó Acabamos os três aí Finalizamos tudo aí Ó Esse aqui é o último que nós... Primeiro que nós pintamos Aí, ó Pintamos todos aí, galera Um abraço aí a todos aí Nos acompanha Show Chama Vá